Nesta fase já devem ter pensado bastante sobre os limites de f de x quando x se aproxima de um certo valor, quando x tende para um certo valor a. E este valor aqui até agora tem sido sempre um valor finito, um número real, um ponto que, bem, ou está no domínio da função f ou quando muito está ali encostado ao domínio da função f. E dizemos que este limite, quando existe, é um certo valor L. Mas o que nós queremos fazer neste vídeo é uma coisa diferente. Se nós olharmos aqui para este gráfico, percebemos que acontece aqui qualquer coisa bem curiosa. Reparem que existe aqui uma assíntota, esta reta aqui a tracejados, é uma reta do qual o gráfico se aproxima quando o x tende para mais infinito e quando o x tende para menos infinito. Então é isso que nós queremos pensar neste vídeo. Queremos pensar se existirá uma forma de exprimir isto em termos de limites, ou seja, de descrever esta tendência do gráfico se aproximar dos valores da função f, se aproximarem de um certo valor. Neste caso, reparem, quando o x se aproxima de mais infinito, quando x tende para mais infinito, quando x cresce e fica arbitrariamente grande, os valores da função f vão ficando, vão se aproximando do valor 2. Também acontece o mesmo em menos infinito. Quando o x se aproxima de menos infinito, os valores da função f vão se aproximando também do valor 2. E sim, existe. Existe uma anotação para isto. Existe um conceito de limite. É o limite em mais e menos infinito. Então vamos considerar o limite desta função de f de x quando x tende para mais infinito. Nós não vamos dar aqui a definição rigorosa do que é, do que é o valor deste limite, quando é que este limite existe e tudo isso. Mas vamos pensar intuitivamente. Vamos pensar de que é que se aproximam os valores da função f de x quando o x se aproxima, ou quando tende para mais infinito. E aqui no gráfico é bastante sugestivo. Reparem que quando x fica arbitrariamente grande, quando x tende aqui para mais infinito, os valores da função vão se aproximando, vão estabilizando aqui para o valor 2. É isso que quer dizer que existe aqui uma assíntota. Então nós dizemos que o valor deste limite é 2. E de forma semelhante, nós podemos fazer o limite, podemos considerar o limite quando x tende para menos infinito de f de x. Aqui queremos pensar de que valor é que se aproxima f de x quando x fica arbitrariamente pequeno, ou seja, quando x tende para menos infinito. E reparem que aqui no gráfico também é bastante sugestivo que f de x converge, tende para o valor 2 quando x tende para menos infinito. Os valores de f de x aproximam-se cada vez mais do valor 2. Então nós dizemos que isto aqui também dá 2. Reparem que não tem de ser assim. Pode haver funções em que o limite quando x tende para mais infinito tem um certo valor e o limite quando x tende para menos infinito tem um valor diferente. Reparem, imaginem que tinham aqui uma assíntota. E agora tinha uma função que vinha aqui, depois descia, depois subia e podia fazer qualquer coisa como isto. Reparem. Esta função aqui, esta função quando x tende para mais infinito, esta função também teria o valor do limite dela em mais infinito, também seria 2. O limite desta função quando x tende para mais infinito valia 2. mas quando x tende para menos infinito, o limite vale, neste caso, menos 2. Ou seja, aqui temos um caso onde o limite em mais infinito e o limite em menos infinito não são iguais. E também pode acontecer que o limite em mais infinito ou o limite em menos infinito não existam. Pode acontecer que esta função aqui não se aproxime de nada, de nenhum valor finito quando x se aproxima de mais infinito. Pode ser que fique o oscilar, por exemplo, para sempre, até mais infinito. Isso pode acontecer também. Mas neste caso, temos uma função que tem limites diferentes em mais infinito e em menos infinito. A definição rigorosa destes limites é ligeiramente diferente da definição rigorosa deste limite aqui. Mas isso é uma coisa que vamos ver mais tarde.